E aí E aí E aí E aí O meu canal é, tô pintando, tô pintando tudo É, galera, como vocês estão vendo, eu tô pintando a parede, tô preparando um novo cenário pro canal. O conteúdo vai mudar, aqui vai ser onde os novos vídeos vão ser gravados. Então eu tô pintando tudo, né? Eu vou deixar um cenário top pra ficar legalzão, né? Pra vocês poderem assistir os vídeos com mais qualidade. É por isso que eu tô pintando tudo, sabe? Pintando tudo. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, comente e compartilha. Quando estiver tudo pronto, eu estarei postando o vídeo pra vocês, pra vocês verem como o novo cenário ficou. Então já se inscreve nesse canal, deixa seu like pra você ser notificado quando eu estiver postando um novo vídeo aqui, no cenário novo de Giovanni Rodrigues, teve amor. Até breve. A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol E aí E aí